Agora nós vamos fazer o painel, a conclusão do painel. Cortei duas lapelinhas para fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Essa peça aqui, vou colocar o suporte aqui para pôr na parede ou na porta, enfim, como quiser. Aí a gente vai colocar, cortei um quadradinho e fiz um riscadinho para poder decorar. Com duas bolinhas aqui, pode parecer que é batons. Aí eu vou pregar ele aqui na parte... Aqui, ó. Vou pregar aqui. Vou pregar aqui, aí eu venho com esse giro. E vou colocar... Mais ou menos assim, ó. Mesma coisa aqui, dobrando. E vou colocar essa peça aqui, vou passar uma colinha para sustentar. Vou colocar... E vou colocar a unha da unha. E vou colocar a unha... Mesma coisa aqui. Vou deixar só um pouquinho. Faço uma colinha também para mim. e aqui Eu cortei três coraçãozinhos, tracei com a caneta, tracei aqui, tracei ao redor também do painel, cheguei. E vamos colar agora, vamos finalizar. Aqui você vem, cheio, tá passando. Sinto a luz aqui, veja como fica bonito, né? E aqui agora eu vou pregar o boneco, né? Boneco, vou passar aqui na cola. Vou centralizar bem aqui. Vou colar aqui também. Deixa eu dar um caladinho. E depois disso, tá finalizado o painel. Tá? E aí tem esse menorzinho, que é... Vai mostrando. Aí, esse aqui, pequenininho, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai diminuir o tamanho. Esse aqui é porta lembrancinha, pra você dar na maternidade, ou então quando receber visita. Aí você vai colocar essa pecinha aqui, ó. Eu e papai, mamãe, agradecemos a sua visita. Aí você vai colocar aqui, e vai colar. Com o nome, depois você vai colocar o nome... Vai colocar o nome do bebê e a data que ele nasceu, e aqui tá agradecendo a visita que vocês receberam. Ok? Ok? Ok. 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 Obrigado.